salve família começando mais um vídeo do moleque mais chave de são paulo o que a pessoa tem que ver no nosso canal mano vai tá 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 vai vai deixa a mãe mas amor e se a pessoa não deixa o celular que que eu peço mano o dedo cai 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 amor não tiver aquela pessoa que tem um sonho tá ligado vai motiva gente vai não não é motivo mas você me passa uma motivação pra aquela pessoa que tem um sonho tá gente entendi cadê o copo? aqui o seu copo de gostei vai amor passei amor uma motivação foda gente eu passo a tele eu vou deixar a tele e aí gente é apenas não desistir entendeu só pega a deita mano a deita na mão é brincadeira gente tá foda assim mas assim gente pra não desistir tá bom é sempre vai ter uma luta né uma crítica também uma não várias críticas né porque você só vai receber críticas você nunca vai receber apoio mas pra nunca desistir e é isso gente se você gostou do meu chapéu deixa o like e ativa o sininho oi oi é isso aí família amor agora fala o som que você vai gravar tá ligado aí você fala que você gravou com o tá bom amor é isso aí é isso aí vamos gravar esse aqui se você gostou pai deixa o like desrolação nenhuma eu vou tirar esse chapéu aqui pelo amor de Deus vamos lá na mapa eu já gravei a metade do vídeo fica assim vai chapéuzinho lançava é isso aí vamos pro récute poda gente esse aqui é o chapéuzinho da minha salve eu tá grava assim ó eu pensava gostava tá desfeita agora que eu me sentava eu tô achando tua mano bota muito calma aí tá começando em hoje vai rolar ai 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 no ai 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 É isso aí. Hoje, hoje, na MK tem putaria Presença não quer dinheiro, quer pau na bucetinha Na MK tem putaria Traz siraque de todas as cores Traz mulheres de todos os sabores que eu vou encostar Vou de lá, lá, lá na MK E a MK separa o meu camarote O baita, o pataco, tá contando forte Destino sul saindo aqui da zona norte Não sei se vou de Meca ou se vou de Porsche A nossa vida, infelizmente, é um holofote As minas se perdem e os invejosos morrem Ganhando a vida sempre fazendo estrofe Refrão da pipola me aposentou e eu não tô a fé Traz siraque de todas as cores Traz mulheres de todos os sabores que eu vou encostar Vou de lá, lá, lá na MK Traz siraque de todas as cores Traz mulheres de todos os sabores que eu vou encostar Vou de lá, lá, lá na MK Nós é os cara da noite, as sombras madrugada De gel e eu, Waze, guia importada Cabelinho disfarçado, traje do homem enjoado Toco o pagode no carro, aquela do Jande ou minha mão Deixa acontecer naturalmente, natural esse verde Fuma, que se ela dá, tira dentes Vejo nos stories pelas menções Os cavala marcou o baile do MK Já tô com seis mil e levo os cartões Nós só vai brotar se for derrubar Nós segue lenda Gera uns milhões e come um bocado de quenga Pisa na juriti ou mostra a ponto 40 Tá com nós ou tá com nós se não tá você dá licença É com os moleque que achou com as patricinhas Nós segue lenda Gera uns milhões e come um bocado de quenga Pisa na juriti ou mostra a ponto 40 Tá com nós ou tá com nós se não tá você dá licença É com os moleque que achou com as patricinhas Um cara que é da noite e da madrugada Patrocinou as pingas É dono de balada, é cinquenta Presença VIP, sem falar das faixas É o MK do mal, deixa nela desvirtuada É cinco dias um acesa por cima da mesa Quarto de saluco, mais oito ciroc e preto É pra chapa um batalhão de bandida sedenta É o baile do MK, bota pra testas que aguenta Láudio do MK, pista florida Tem pra todos os quesitas que faltar na convida Tem a preta e a loura, a coroa e a novinha E só o que é raridade, elas votam sem companhia Em torta a mesa e calcula os valores Conta o lucro e esquece dos amores Que hoje nós tá lá, no baile do MK Em torta a mesa e calcula os valores Conta o lucro e esquece dos amores Que hoje nós tá lá, no baile do MK Nós sempre de copo cheio e o coração vazio Botei ele no freezer e parti pro MK Terminei com a cunhada e fui pro jet sozinho Num bom bagulho doido que eu não sei explicar Foi só guerra de Xandão Uma lembrança louca de momento inesquecíveis Que não se volta com o tempo, mas gastou alguns milhão Depois daquele gole que começou a loucura E o povo sem entender nada o que tava acontecendo Eu gastando forte, mais do que na Lacoste Trouxe meu crocodilo pra curtir no MK Eu vou de Big Croc e as Lacoste Sport É o traje do bad que faz as mina jogar Viva a putaria Viva a putaria Putaria no MK Onde as mina desce Onde as mina sobe Onde as mina fala tudo na intenção de estar Aqui tá esperto, sabe que o destino é certo Vem de longe, vem de perto O MK tá sempre aberto Hoje eu vou sair, por aí muito crazy O destino tá na mente, então que se foda o ex Chuva de champanhe é previsão Aqui só tem os bravos do pataco sem segunda divisão Vai passar até na televisão Que estouraram o carro forte Foram o PM, que é gastar tudo em borbom Manda descer dois barcas de chandão Que eu vou dar pras presença Que dançam até o fim com o sorrisão Mais dez garrafas de Dom Peyron Só pra estourar pro alto Pra mostrar que a tropa tá na condição E o estruta tá bem E os bico pousou Desde a entrada quando viu As nossas naves e o robô Fitaram também Quanto nós gastou Enquanto as presença piques Que transágua transpornou E o estruta tá bem Os bico pousou Desde a entrada quando viu As nossas naves e o robô Fitaram também Quanto nós gastou Enquanto as presença piques Que transágua transpornou Todo final de semana Tô vivendo vida boa Muito louco de mar Tô surfando em várias ondas Noi não conta quando conta Noi só gasta nessa porra Invejoso fica puto E eu quero que se foda Tô multiplicando bem Sem me preocupar Investimento além do que pode imaginar É o que faz as neném Terevin sentar Comemoro naquele piquão No melhor lugar Traz o isque e o Red Bull Pra comemorar Que hoje não vai ficar no baile da MK Vendo as bebês jogar Até o sol raiar Vendo qual vai ser a primeira Que vai sentar Traz o isque e o Red Bull Pra comemorar Que hoje não vai ficar no baile da MK Vendo as bebês jogar Até o sol raiar Vendo qual vai ser a primeira Que vai sentar Traz piroque de todas as flores Traz mulheres de todos os sabores Que eu vou encostar Vou de lá, lá, lá da MK Traz piroque de todas as flores Traz mulheres de todos os sabores Que eu vou encostar Vou de lá, lá, lá da MK Mano, mano Primeiramente, essa música é muito foda Quando essa música é muito foda Quando essa música lançou Eu falei Amor, grava com o meu irmão Porque essa música é muito foda Tá ligado E tipo Ela grava com o meu irmão E a boca estourou Então eu falei Amor, eu vou gravar com você Pra não estourar Porque, ah mano Foda E tipo Nessa música ficou muito diferenciada Porque tipo Tem ZMC Tem Fluency Tá ligado Tem YouTube Tá ligado Na música E ficou tipo Praticamente Tipo Só amigo Tá ligado Os amigos de funk Ero Tipo Do som Tá ligado Foda demais Aí Eu sei que você chegou A grava com o meu irmão Mas fala Que você achou Essa música E a batida É muito foda Né Falei Vai Dá um banézinho Ah cara O que fala da música Realiza Ah eu gosto da música Por causa da batida Eu acho muito Muito da hora E é engraçado O Rian Você veio falando Caetão E tipo Mas é Mas é da hora a música Eu gostei muito da música Agora fala E todos os MCs Pra mim foi bom Não Eu falei isso Agora fala Fala o que você achou Tipo Deixa o vídeo clima Pra outro É diferente Pra mim Só muda Que aqui eles estão Num palco Então tipo Que clima é diferente Né É só isso Só muda Que eles estão Num palco Mas você curtiu Eu sou um foda Né Sim Então Mas Eu sei que você gravou Essa música Minha mão Estourou Então Fala a meta Pra esse ano Pra nós Estourava Bem nesse vídeo Vai A meta pra ela Se você quiser Né Quatro mil Quase mil Não Porque Esse aqui Tipo É uma palma da mão Tipo Tá ligado Pedindo Agradeço Pra comentar Não criticar Não tá ligado Isso só faz E motivar A continuar Com o nosso maior sonho Que é apenas um Fazer acontecer Crescer o nosso canal E motivar pessoas Que tenham sonho E se você gostou Deixa o like E um beijo No seu coração Lá no fundão É isso aí Tamo junto Foi Tô no meu corte Tô fazendo a minha grana Tô seguindo o meu próprio plano Devo nada pra ninguém Se eu não tava do meu lado Quando eu tava só imaginando Onde ia chegar O que eu tive que fazer Hoje parece que eu tô